As Melhores Músicas Rek Even when the stars roll up You are gonna make me shine You are gonna make me shine I'm born forever, you'll die If you were all in my life I will be by your side And I'll be there when you fall Yeah, and there'll be no pain at all And I'll be your shelter Your shelter from the storm There are ways be your shelter I'll be there when you fall And if you are blowing up You know that you're not alone Yeah, and there'll be no pain at all And I'll be your shelter Shelter from the storm As Melhores Músicas Rek I'll be there when you fall When the rain's coming down You can't stand your brow I won't let you drown I won't let you drown And I'll be there when you fall And there'll be no pain at all And I'll be your shelter Shelter from the storm Shelter from the storm There are ways be your shelter I'll be there when you fall And if you are blowing up Know that you're not alone Yeah, cause I'll be your shelter Shelter from the storm Shelter from the storm Shelter from the storm As Melhores Músicas Rek Tocam primeiro aqui na sequência Esse é o CD Vol. 5 E B Produções de Piripiri para todo o Brasil Red Cups and 20 parties everywhere Hands in the air like we don't care Cause we came to have so much fun now Somebody here might be the one now If you're not ready to go home Can I get a helmet? If we're gonna go all night Till we see the sunlight, alright So la-da-dee-la-dee We like to party It's in Germany Doing whatever we want And this is our house This is our hotel And we can't stop And we won't stop Can't you see it's we-hoo on the night? Can't you see it's we-hoo about that life? And we can't stop And we won't stop We run things, things don't worry Don't take nothing from nobody Yeah, yeah E B Produções E B Produções Produção de reggae remix Para todo o Brasil We're homegirls just trying to live it up Shaking it like they can't get enough Remember only God can judge us Forget the haters Somebody loves ya Memories made till the night's through Surrounded by the ones who love you We also came up with cancer We also came up with cancer Da-da-dee-da-dee We like to party Dancing you and me Doing whatever we want This is our house This is our own And we can't stop And we won't stop Can't you see it's we-hoo on the night? Can't you see it's we-hoo about that life? And we can't stop And we won't stop We run things, things don't worry Don't take nothing from nobody Yeah, yeah It's our party, we can do what we want to It's our house, we can love what we want to It's our song, we can sing if we want to It's my mouth, I can say what I want to And we can't stop And we won't stop Can't you see it's we-hoo on the night? And we can't stop And we won't stop We run things, things don't worry Don't take nothing from nobody Yeah, yeah It's our party, we can do what we want to It's our house, we can love what we want to Can't you see it's we-hoo on the night? Can't you see it's we-hoo about that life? It's our song, we can sing if we want to It's my mouth, I can say what I want to It's our thing, things don't run weak Can't you see it's what we want to HIPRO producções Producções de bag mix para todo o Brasil Tchau, tchau. 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 Quarentão da Massa Regueira 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 E cala ter a noiva de papo, fui chegando nela Não temeram muito e a gente vingou Falei que era empresário e tiro uma raio E não me repetir, eu sei lá que é de dor Mas tava jovem aqui, eu não faço de um pião Sobrei um carro velho e um coração E nos meus beijos, que que se ela se amarrou No final da festa, eu pedi uma prova de amor Piripiri, piripiri, piriguete Tava que me ama andando, eu se avete Piripiri, piripiri, piriguete Eu só tenho amor, eu não tenho caminho, net Piripiri, piripiri, piriguete Tava que me ama andando, eu se avete Piripiri, piripiri, piriguete Tava que me ama andando, eu se avete Essa música, especialmente a todos vocês As melhores músicas réquis Tocam primeiro aqui na sequência do style Tava tanto estando quando ela faleceu Meus amigos falam que eu sou demais É somente ela que me ama andando, eu sou demais É somente ela que me satisfaz Você só colheu Você só colheu o que você plantou Por isso é somente ela que me ama andando, eu sou o sonhador Me diz o que ela significa pra mim Se ela é morando aqui no nordeste Tava que me ama andando, eu sou o sonhador Tava que me ama andando, eu sou o sonhador É amor, é amor Ai, 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 amor É amor Estúdio Sensacional do Reggae Produzindo com Qualidade Qualidade Fala tanto estando quando ela faleceu Os olhos tão estando logo Estrela esquerda Meus amigos falam que eu sou demais É somente ela que me satisfaz É somente ela que me satisfaz É somente ela que me satisfaz Você só colheu o que você plantou Por isso é que nos falam que eu sou o sonhador Me diz o que ela significa pra mim Se ela é morando aqui no Nordeste Estava os monos e sou cabra da peste Apesar de colher as batatas da terra Davi Style, botando regueiro pra dançar Sem parar Ai amor, ai amor, meu amor Ai amor, ai amor, meu amor Tchau, tchau Tchau, tchau. Equipe Sensação do Reggae. Conexão Ceará. Piauí. Tchau. 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 Me dá o cu, ei, você Me dá o cu Olha o suído Me dá o cu Me dá o cu Me dá o cu Ei, você Me dá o cu Pra tomar Me dá o cu Pra tomar Me dá o cu Me dá o cu Me dá o cu Puxando o salinho Tóizinho, rápido Música Eu não sei O que estar acontecendo Para agir assim Tão indiferente Não tá nem aí pra mim Me diz o que é deitado com você O que é deitado com você O que é deitado com você Me dá o cu O que é deitado com você Tão indiferente O que é deitado com você 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 O que é deitado com você